Penafiel celebra hoje 249 anos. Para comemorar esta data, a Câmara Municipal homenageou 10 personalidades ligadas à área da Proteção Civil. Estas cerimónias e estes reconhecimentos vivem sempre muito em volta do simbolismo e da representação. E o sinal que nós quisemos dar foi que aqui em Penafiel temos muito reconhecimento pelo trabalho dos nossos bombeiros, pelo voluntariado, pela generosidade que colocam, pelo sacrifício que fazem das suas vidas pessoais, familiares, profissionais para servirem a comunidade numa área que é tão importante como é o socorro. E também o socorro ao nível da emergência médica. E por isso homenageamos também três profissionais do INEM que têm feito também um trabalho extraordinário. Estão sempre disponíveis para acudir àquilo que vai acontecendo e às emergências que vão surgindo. E por isso também lhes quisemos dar esta nota pública de reconhecimento pelo trabalho que têm feito no nosso conselho. Durante a cerimónia foi também apresentado um novo projeto municipal chamado Ponto C, Cultura e Criatividade. Hoje podemos, como disse, apresentar aqui um pouco desse projeto que será concretizado ali na zona de Pulsos e, portanto, na encosta voltada para o Cavalum, aqui da nossa cidade. O projeto em si pretende ter capacidade para acolher eventos de dimensão nacional e até internacional. Nós não queremos que este seja o Ponto C que seja apenas para apresentação de espetáculos. Queremos que ele seja também um espaço de criatividade. E, por isso, o nome Ponto C, Criatividade e Cultura, um ponto de encontro, um ponto de partida para novas criações e um ponto de partilha de experiências de criação artística. Foi ainda celebrado o 20º aniversário da geminação com a cidade francesa Saint-Genevier de Bois. Renovamos os votos do compromisso que foi estabelecido há 20 anos para que ele possa continuar e para que estas duas comunidades, Penafiel e Saint-Genevier de Bois, possam continuar a trabalhar para a sua aproximação, para a aproximação do ponto de vista cultural, social, ao nível da educação, dos jovens, de tantas coisas que se possam fazer e que se podem desenvolver na aproximação dos povos e, no caso, Penafiel e Saint-Genevier. Legenda Adriana Zanotto